O Boy da Seresta A festinha começou, desliguei meu celular A mulher tá embaçando, eu vou desandar Vou dar o perdido nela, pra ela não me achar Vou dar o perdido nela, e caramba Eu tava o telefone enfiado aonde? Atei essa chamada de vídeo agora E se vazar alguma foto Eu sou expulso de casa, tu que é macetado Célula fica ligado, ó Só nas escondidas, pra poder rolar de novo Porque tudo que é sigiloso pro boy é mais gostoso Tudo que é sigiloso pro boy é mais gostoso Vai, tudo que é sigiloso pro boy é mais gostoso E se vazar alguma foto Eu sou expulso de casa, tu que é macetado Célula fica ligado, ó Só nas escondidas, pra poder rolar de novo Porque tudo que é sergiloso pro boy é mais gostoso Tudo que é sergiloso pro boy é mais gostoso Vai, tudo que é sergiloso pro boy é mais gostoso O boy da seresta A festinha começou, desliguei meu celular A mulher tá embaçando, eu vou desandar Vou dar o perdido nela, pra ela não me achar Vou dar o perdido nela, e caramba Vou botar o telefone enfiado aonde? Atena essa chamada de vídeo agora, não vou bater a nem E se vazar alguma foto, eu sou expulso de casa Tu queima acertado, o celular fica ligado Só nas escondidas pra poder rolar de novo Porque tudo que é sergiloso pro boy é mais gostoso Tudo que é sergiloso pro boy é mais gostoso Vai, tudo que é sergiloso pro boy é mais gostoso E se vazar alguma foto, eu sou expulso de casa Tu queima acertado, o celular fica ligado Só nas escondidas pra poder rolar de novo Porque tudo que é sergiloso pro boy é mais gostoso Tudo que é sergiloso pro boy é mais gostoso Vai, tudo que é sergiloso pro boy é mais gostoso